Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Joutos aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui nossa expansão para a Hispânia Muitas cidades de aqui já estão terminando de ser construídas Mas no momento eu vou avançar aqui meu rei Para que a gente venha aqui atacar essa facção aqui da Hispânia Que é a única que eu estou sendo inimigo aqui Vou até ver se eu faço uma aliança com os Suebians Porque como eu disse eu quero unificar os povos germânicos aqui né Então vamos ver se eles aceitam aqui Aliança militar pode ser, é defensiva então Defensiva, cadê a aliança defensiva? E aí a gente pode até casar alguém aqui Pior que todas as minhas filhas são maravilhosas aqui né velho Então não quero dar esse gostinho para eles Então me paga 1.200 aí Então me paga 600 Perfeito O que mais que eu não estou de... Ah eu tenho guerra com os Almanos? Não Os Almanos também gostam de mim então Ele não tem filha para eu pegar eles no acordo Não quero ser meu aliado, tudo bem Vocês aqui, se eu tirar um exército vai ficar de boa ainda a ordem pública né Então eu vou tirar esse outro exército aqui também Para ir ajudar aqui nas guerras contra a Espanha Porque talvez não seja tão simples Ahn... Bom, eu achei aqui o meu herdeiro quando estava preparando para gravar Esse exército aqui virou herdeiro agora Então... Eu vou recrutar uma galera aqui Porque o herdeiro tem que estar forte Se não a gente está ferrado Ahn... Ahn... Eu vou tirar ele daqui e mandar ele lutar em outro lugar Ahn... Olhando aqui a situação de comida Dessa região aqui está terminando de melhorar o poço E Descansa está terminando de melhorar essa aqui Britânia está com a ordem pública zero Talvez então um desse aqui para ajudar a espalhar a religião e ganhar bons jardins públicos Esse daqui não Qual que eu ganho mais dinheiro? Ahn... Melhor o poço aqui da Caledonia Para a gente ganhar mais irrigação e mais dinheiro das plantações No próximo turno já dá para atacar essa cidade aqui E pegar a província inteira Que aí mesmo se aparecer uma rebelião Vai pegar a cidade facilmente Entrar na guerra contra separatistas Muitos... 750? Ahn... Pagou muito pouco Pacto de não agressão Já é um começo Vamos lá Tudo bem que eu vou ter muitos aliados e alguma hora eles vão começar a se extrair né Então vai dar muito errado mas Por enquanto dá para a gente tentar unificar os povos germânicos aí Na verdade a intenção é você unificar os pausos germânicos Quando o Império Romano tá Bem forte, né, porque aí você tem Muita aliada pra bater nele Aliança militar 1500 Aí sim Na verdade o meu plano no começo Como vocês já sabem, né, já que vocês estão assistindo a campanha Até aqui, imagino Era pegar ali toda aquela região ali das facções Mas como eles fizeram a aliança no turno 2 Ah, não quero paz não Aí não deu Aí acabou mudando os planos Não ia dar pra bater em 3 facções no começo da campanha Mano atenção Ih, vou ter que castrar o maluco ou cegar ele? Torstein Castre ele pra ele não ter filho Provavelmente vai dar muito errado isso aqui depois Cadê? Quem tá tomando atrição? Não, não era Infant Mortality É isso aqui Frost Bear Onde eles estão? Ah, esses exércitos aqui que pegou doença, né Que eu tava atirando lá Um cara que tava com a lealdade baixa Deixar ele numa cidade aqui que tem saneamento alto Pra ver se eu consigo arrumar isso Vamos herder aqui Queria botar umas unidades de projeto boa pra você Mas no momento acho que eu vou poder colocar essa E aí Na verdade deixa dois desse Dois desse e um cachorro Tem um cara de estilinho ali já Um projétil Então o rei já alcança aí Já, então vamos lá O que começa é a festa Trazer o outro ali também pra ele ganhar experiência Agora esse rei aqui é mais militar O outro foi um governador Estamos chegando na região da África agora Repara isso Demole isso Bom, aqui em tecnologia Eu vou colocar isso aqui Combate à distância Pra gente ter colocado os Javelin Man ali Por Nordic Skirmishers Que eu não sei se é cavalaria Eu realmente espero que não seja Eu prefiro que seja infantaria Depois eu vou gastar aqui embaixo Mas acho que seria bom gastar aqui agora Pra gente ganhar um pulso nível 4 Então vamos gastar ali Depois eu pego a outra no próximo turno Morrei, coloca aqui E aqui Aí você pode vir pra cá Não, por que você tá indo por aí? Vai por terra, meu querido Tá maluco? A religião aqui tá que tá alta Aqui pode melhorar a cidade de César Augusto já Como é que tá aqui o exército dos caras? Um exército cheio Não vai ser muito legal isso não Vou ter que esperar esse exército que tá mais forte vir aqui Se bem que o exército tá quase na mesma né É porque a maior parte do meu exército aqui é unidade de projétil E realmente não dá pra atacar Tem que esperar uma ajuda Hummm Bom, já construí esse aqui que tá tirando ordem pública Mas já estava aqui pra cá também né Então pode ser perigoso Vamos na moralzinha mesmo Governador, coloque Aqui e aqui Nossa herdeira chega rapidinho aqui por mar Já que não tem inimigos pra atacar palha a viagem Bom, só relembrando mais uma vez Pra galera nova que tá chegando no canal aí recentemente É... Eu sei que tem muita gente que vem comentar nos meus vídeos Falando assim Ah Zang faz campanha com tal facção Faz não sei o que com tal facção Faz tal mod Então gente Todas as campanhas desse canal São feitas através de votação Que tem lá no Discord As ações que querem atacar os zooms né Agora eu me enferrei Saber que alguém ia me arrastar pra essa guerra Então certifique-se que você entre no Discord Pra você participar das votações que eu monto Quando as campanhas estão prédios a acabar Então tipo, quando a campanha tá quase no final E eu sei que tá quase no final Aí eu... Eu monto a votação Posto no Discord Falo, ó gente Vota aí na próxima 1500 Pô, eu não tô apresente de dinheiro não, mano E você tá muito longe pra atacar eles Então eu sei que não vai ajudar em nada Agora os zooms vão vir pra cima de mim Isso não vai ser legal Vem que a maior parte deles tá tudo ferrada também, então A rebelião ganhou uma rebelião E as duas rebeliões são a mesma rebelião Não sei se deu pra entender, mas foi isso que aconteceu ali Separatiza destruídos Essa doença não passa, velho Aí toda hora que você casta o cara tem essa vingança aqui E acaba matando um personagem seu É uma droga isso Eu sinceramente não gosto dessa parte política aqui Eu sei que tem gente que adora os jogos históricos por causa disso Mas eu não gosto, de verdade Eu acho um saco Eu tenho que ficar vendo essas coisas Tenho que ficar fazendo essas coisas Vamos casar vocês aí, né Tantas mulheres disponíveis aí Ninguém tá casando Então o alimento aqui ainda está negativo Vamos melhorar aqui as plantações Melhorar esse daqui também Na verdade Melhorar esse... não, não vai dar Os dois são 4 mil Então melhorar esse aqui primeiro A tecnologia Pode melhorar esse aqui Embora não vai mudar muita coisa Porque não tem nada industrial aí, então deixa Dúvidas do que fazer sempre me percorrem a cabeça Tá, você agora vai vir para a cidade Tamou o Siga Acredito que não vai ter ninguém aí defendendo A gente tá falando de que essa é uma batalha meio difícil Mas dá pra resolver Resolução automática, sempre nos afetando Poderia liberar essa facção dos Mauryans aqui Mas não vou fazer isso Demole isso, demole isso, demole isso, demole isso Fazenda, demole isso Vou deixar a cidade nível 2 mesmo Pra gente não precisar construir desde o nível 1 Já que eu tô ganhando bastante dinheiro agora Inclusive eu tenho que começar a converter essa cidade Antes de eu me expandir aqui pra outra Senão a gente vai fazer a mesma coisa nessa província aqui Inclusive Eu queria fazer uma troca aqui de umas unidades Porque tem muita galera de lança aqui E eu não preciso de tudo isso Se eu quiser lutar aquela batalha aqui nessa cidade Beleza, próximo turno eu já uso todo o dinheiro Primeiro pra converter uma das cidades ali E aí passou a doença do meu exército? Não, que droga hein Passa o turno Dois turnos pro nosso herdeiro começar a zarpar por aí Provavelmente eu mande ele pra terras perto dos Unos ali pra Ganhar algumas batalhas defensivas Provavelmente Já que ele tá level baixo ainda não é bom forçar muito não Com batalha defensiva é quase certeza que ele ganha né Porque com a guarnição já dá pra ganhar Com o exército junto Mas os Unos estão tendo um tempo muito difícil ali De passar a galera ali Dos Ostrogudos e as outras facções menores Que estão por ali Pelo menos eu não vi nenhum exército grande aqui perto O exército da Espanha aí Que tá fugindo Aí Tivemos três casamentos Muito bom Tem gente perdendo lealdade aqui Eu não sei quem Seria bom se eu lêsse o evento né Ao invés de tentar adivinhar Cadê? Aqui Wavering Loyalty Ufgar Meu governador Cadê esse Ufgar? Seinstein Torgstein Cune Realmar Ué Esse cara não existe Ufgar Não não é Aqui Tá aqui Cadê o Cidadão aqui na árvore Não precisa que eu esteja tão cego assim Quanto que tá a lealdade dele? Dois E ele não aparece aqui Então eu não consigo fazer nada com ele Porque Talvez só se eu fizer assim Secure loyalty Não Não dá pra fazer dele mesmo Gênio Pera aí Vem aqui Realmente Se o Ufgar Desapareceu Da minha árvore de Genealógica aqui Então paciência Ele vai se rebelar E é isso aí Tá Agora vamos colocar aqui Esse daqui Seria interessante Mas vamos pegar esse aqui Pra pegar as cidades de level 4 Depois Agora na nossa guarnição Deve ter mudado aqui a unidade Né Esse daqui Agora É aquele outro lá Que era tier 1 Agora essa aqui é a tier 2 Muito bom que ele continua sendo uma infantaria Achei que ia mudar esses aqui também Mas aparentemente não Tá Vamos começar com essa chingues aqui Que é que tá mais perto Faz um poço aqui Demolindo essas paradas aqui Aqui pode deixar um De comércio De comércio Pode deixar E O meu exército aqui Continua machucado Maravilha Burdo de gala Pode melhorar você aqui A religião aí Tá alta Até Vamos construir então Só um negócio de ordem pública Se bem que Batiu o dedo na mesa aqui A religião também seria útil Governador Coloca aqui E aqui para reduzir os custos Os Wabians estão começando a se expandir Para a região de cima ali Que tinha o ouro Que eu falei que queria pegar Mas de boa Eu tenho muitas cidades aí E uma delas tem ouro Também Aliança militar Vamos darle Inclusive assim que essas cidades estabilizarem aqui na Espanha Eu tenho que mandar meus exércitos tudo para o leste Para segurar as fronteiras dos Unos Se eles começarem a entrar nos meus territórios Eu vou perder o controle da situação E vai ser desagradável Então Eu quero agradecer E vai ser desagradável E vai ser desagradável Não passa o bagulho, está espalhando a doença aqui Se a doença não passa fica difícil Eles vieram para o mar e tentam fugir do meu exército, foi isso? Acabou que só piorou a situação para eles Eles não sabiam que minha frota estava aqui Meu mar, minha frota Vamos lá derrubar uns barquinhos romanos Porque batalha naval é muito legal, então vamos lá Ok, o tempo está seco, perfeito para afundar barcos romanos, como sempre Legal que tem até as notas de cavalaria aqui, mas elas são horríveis em mar Porque não precisa nem falar porque, não tem como usar os cavalos no barco Só no filme do 300 que você consegue usar os cavalos no barco Catapultas, podem ficar aqui Olha só as coisas de fogo Coloca suas habilidades aqui Ih caramba, esse daqui também é para apagar o fogo se precisar Vocês aqui também Meu general vai ficar meio para trás, porque é perigoso a batalha naval também É fácil quando você tem vantagem, mas ainda assim é bem perigoso Então vou mandar a galera para cima aqui Ok, vem para cá vocês Eu só vou ter alcance para derrubar esses barcos aqui da frente Mas ainda tem alguma coisa Arqueiro assim para cá Imagina que desesperador você estar no mar aberto assim e ver uma bola de fogo no seu barco de madeira Muita coragem lutar assim Vamos mostrar a eles o poder de um viking no mar Infelizmente os arqueiros não sabem fugir dos barcos inimigos Vamos dar a volta, vem para cá, vem para cá Vem aqui, já correu uma galera aqui na linha de frente Vamos pegar aqui o general inimigo O nosso general pode brincar um pouquinho agora que a situação está bem tranquila O barco deles já está pegando fogo Vai afundar O bizarro é que todos os exércitos deles já pularam para esse barco Só que quando o barco deles está pegando fogo, quando ele afundar todo mundo vai pular para o barco inimigo e morrer Eu acho Olha eles caem no mar A gente meteu um drift aqui e derrubou todo mundo A gente perdeu um drift aqui, a gente vem no mar A gente voa apontando, as pessoas estão esperando o barco A gente perdeu um sustainability O inimigo morreu O enevento general está morto Pegando fogo, sai daí Desliga Desliga Eu adoro batalhar na vaga O mar eu odeia, porque é a poluição que a gente joga no mar com esses barcos afundando aqui Mas eu gosto, é um jogo que está permitido gostar Tiro todos os catapultos aqui nesse barco dessa cavalaria aqui, eu quero ver o caos Eita, o pulo é esse, olha o pulinho do Mario Olha esse pulo, tem vários Mario pulando aqui Caraca, esse cara pula muito alto de armadura Então é isso ai, matamos o exército deles Acho que nem vou precisar perseguir Ok, vitória decisiva Vamos atacar de novo só para terminar de matar o exército Volta para Cartago Sua missão foi concluída Com esse dinheiro ai já da para melhorar essa cidade aqui Vamos construir mais uma fazenda Um pulso aqui para converter a galera Aqui pode colocar um negócio de... Hoje eu estou construindo uma fazenda aqui né Mas mesmo assim eu vou colocar um negócio dos peixes Caso falte alimento igual as outras províncias Aparentemente está faltando direto alimento Agora tem que esperar essa doença passar para usar esse exército ali Se não ferrou Até então não tem nenhum UNO por perto aqui nas nossas províncias O que é muito bom Nós estamos bem tranquilos Aqui eu preciso do poço Preciso construir um poço urgente aqui Mas meus aliados passando a doença Mesmo províncias é complicado velho Gunnar Coloca aqui e aqui Passa o turno Relo Lembria de suas habilidades Esse cara nos dizia isso, né velho E essa nobat aí, completamente aleatória Inclusive eu comecei a usar a minha frota pra saquear algumas regiões de comércio aí Porque eu preciso fazer os objetivos de vitória Senão essa campanha vai demorar pra acabar E eu realmente não vou caçar o Atila então Atrição de novo Tá Tá, finalmente a doença saiu aqui Agora é só aguardar que tudo vai dar certo Vou melhorar as cidades aqui enquanto isso Aqui pode melhorar o poço Bom, vai ter rebelião aí, mas é só a gente matar Tenho dois exércitos aí pra fazer isso É, então, meus objetivos de campanha aqui Deixa eu dar uma olhada Falta realmente só saquear 5 mil E eu acabo a campanha Então eu vou chegar aqui pertinho aqui da cesárea É a minha própria rota de comércio aqui Mas mesmo assim Eu vou saquear Cartago nova Pode melhorar aqui Tarraco Tem guarnição Não sei o que eles estão pensando em fazer com essa galera aqui Mas se eu tirar esses erros daqui Eles provavelmente vão atacar Cesar Augusta Então eu vou só ver O que eles vão fazer aqui Porque tipo, eu tenho guarnição pra defender Então eu não estou tão preocupado Quer dizer, eu estou um pouquinho Sempre Sempre tem aquele pouquinho de preocupação Talvez se eu Viesse pra cá então Com esse exército Passou a doença pra Eluso aqui Ainda bem que eu tirei ele daqui Se não ele ia voltar pra exército de novo Ele nunca ia ficar recuperado Tá, o nosso herdeiro aqui já pode vir pra cá também Já curtiu suas férias aí E agora está na hora de trabalhar, né meu querido Você vai desembarcar Aí mesmo É até mais importante que você venha lutar aqui Do que o outro cara que eu trouxe Lenda ofensiva, vamos lá Uns exércitos dos Unos aí pra metade Andando pra lá e pra cá Doença, continua se espalhando Saneamento é uma obrigação aqui Intensidade que não tem como eu construir Porque eu não tenho o crescimento necessário O mais que eu posso fazer é colocar o poço Que ajuda a província toda Ajuda a região e a província toda Com poços em todos os lugares possíveis Solitude Os Venedians Provavelmente tentando escapar dos Unos Continua vindo pra cá Você Esses daqui estão perdidaços Não tem nem noção do que estão fazendo Esse exército no meio do mar Eu não sei quanto eu estou ganhando de saque aqui Mas eu quero pegar essa roda de comércio aqui Do Império Romano Com essa Espanha Pode conseguir isso aqui também Rebelião vai acontecer no próximo turno Um pouquinho Preciso de sede de crescimento Caramba, tudo isso Só queria meu ourinho Olha como é que está a situação de alimentos aí Só na Bélgica que está ruim ainda Mas com isso aqui vai melhorar bastante Afinal está menos doze Isso aqui vai dar muito alimento Fora que o nível de fertilidade vai aumentar ali Porque eu estou construindo poços Agora aqui, minha ordem pública está horrível Eu ia precisar tirar Talvez um desse negócio aqui Já que eu não tenho construção de indústria E construir alguma coisa que dê ordem pública O salão lá Que dá bastante ordem pública Senão não dá Senão eu tenho que voltar ali toda hora com o exército Ou criar um exército Para ficar cuidando de rebelião É difícil Acesso militar, com certeza Provavelmente depois que eu pegar esse saco ali Eu encerro a campanha Porque Como eu disse Eu acho que a campanha do Átila é muito repetitiva Quando você está com esses povos do Qualquer voado aqui do oeste Que não seja o Império Romano A campanha é basicamente a mesma coisa O Império Romano pelo menos tem um desafio bem grande É bem diferente a campanha deles No quesito diplomático Porque você não pode se aliar A essas tribos germânicas aí Com tanta facilidade Quanto você faz com as outras facções E também comparado As tribos do leste Os povos do leste Do deserto Então fica bem repetitiva a campanha É só ficar fugindo dos Impérios aqui Então, né O cara que está com a lealdade descendo aí Ele desapareceu Não tem o que fazer Qualquer momento ele vai se rebelar aí E ele está aqui nessa província aqui Provavelmente eu deveria destituir ele do cargo dele Então, né Já que sua lealdade está E perg geralmente, ó Viu o Family Tree Não, esse cara desapareceu, velho Eu não consigo expulsar ele do cargo Ah, expulsou agora Tá, muito bom Tá, quem eu vou colocar aqui agora Para o cargo de Governador Então eu quero um governador aqui nessa Mauretânia aqui Cidade aqui de baixo Se você perguntar por quê Por que não? Coloca esse daqui Que também dá saneamento Que ajuda muito Cadê a Rebelião? Taca ela aí Rebelião dos Maures Perde a cabeça aí, malada Maravilha, volta pra cá Coloca aqui e aqui Para reduzir a manutenção do exército Aqui É, a ordem pública vai ser um problema aqui também Provavelmente eu deveria tirar esse negócio aqui então Já que eu construí o dos peixes Vou deixar dois dos peixes Para construir um negócio de ordem pública É, não sei Melhor esse daqui Tá, já pegando toda a região da Hispânia aqui com os nossos aliados Ih, eles pegaram a cidade que eu queria, mano Ah, intergolou Pompá-lo Ih, não tem como comprar igual o Warhammer É, não dá pra comprar Só porque eu tava me preparando pra pegar, velho Triste Aí tá bom, né? Fazer o quê? Realmente Realmente os Unos Eles estão tendo um tempo muito difícil aqui Pra Atacar a gente Estão sofridos Vou juntar pra melhorar esses dois poços aqui Poços É poços, acho, né? Correto Porque é aquela provisória que eu ganho mais dinheiro Aqui o alimento já estabilizou também Então muito bom Onde que tá ruim a situação de ordem pública ainda? Gotinskandza Gotinskandza Então eu preciso melhorar a igreja Skandza também tá ruim Tá menos três Aí, perto que eu construí esse negócio aqui Que dá dez jorna em pública, hein? Britânia e Inferior Também estão construindo o negócio de jorna em pública Aqui, hein? Tá meio difícil com a da religião ainda Que é a maior parte Cristianismo Mas o nosso tá crescendo Não, não quero que eu agora não Eu não estou me chamando pra guerra Mas ajudar que é bom Nas que já estão Ninguém faz, né? É, e lá vem um exército zunos aqui Um exército cheio Vamos tentar defender, né? Guarnição pra isso eu tenho E cavalaria dentro de cidade não faz nada Então, contanto que você tem infantaria pra segurar a cavalaria, é claro Se ela ficar livre Ela vai fazer um estrago E os zunos também tem aquela catapulta Que parece uma granada Então tem que tomar cuidado muito Quando você vai defender dos zunos Mesmo que você esteja na extrema vantagem Essa catapulta pode fazer uma estraga absurda No seu exército E às vezes eles têm duas no exército Tá, então agora que você não é mais útil aqui, meu cara Eu preciso que você dê um rolê E aqui Eu falo que o Hugion tá tomando a doença ali Mas não afeta a guarnição, pelo menos Tá, gotim descansar tá de boa Eu vou construir então um exército aqui Só pra assustar eles mesmo Pode ver o Ulfgar não O Ulfgar tá muito rebelde Se bem que a lealdade aumentou agora Então agora eu vou ser um general de exército Coloca essa galera aqui E uma galera desse aqui Aí pronto, tudo certo Infelizmente os vikings não tem arqueiro, né Aí aqui na província de Gotinsa, como eu falei Melhorar os dois pontos aqui E mais saneamento aqui também Na verdade melhor o porto militar Pra gente ganhar guarnição Caso a gente seja atacado Como é que tá aí o nível de saqueamento nosso? 4 mil Até que tamo ganhando alguma coisa assim Para de cobrar ainda aqui por enquanto Coloca aqui um negócio pra espalhar a religião Se eu tirar meu exército daqui E menos 3 É, tem chance de eu perder a cidade É melhor esperar terminar de converter mesmo Senão fica muito arriscado O que eu posso fazer Deixar o exército do lado de fora E ficar farmando a rebelião Que aparecer Já que a ordem pública tá uma droga Sobrou 270 de dinheiro Bom, então Tá sendo, tá recuperando O que que eu posso fazer com vocês agora? Bom, você aqui eu também poderia mandar ela pra cima Já cumpriu o seu papel aqui Vamos vir pra cá Muitas cidades sendo melhoradas aí Nossa, a renda vai subir absurdamente daqui a pouco Mano, olha o tanto de doença que tem nessas regiões aqui, velho Meus aliados tão me ferrando, velho Isso que é a desvantagem de você Ter aliados, né Nesse jogo Os caras não sabem cuidar de doença É tipo a corrupção do Warhammer Eles não sabem cuidar de corrupção E tem de doença Aí quem se ferra é você que tá perto Vai atacar na cidade minha Porque tá demorando a câmera Ok, só tem cavalaria no exército deles Vamos lá, defender dos Hunos Que finalmente decidiram começar Ter ofensivo em cima de mim Ok, temos barricadas Eles só tem cavalaria no exército Temos a parte elevada aqui Que é perfeita pra defender Então é claro que eu vou ficar aqui Porque senão eu estou ferrado Vamos deixar aqui a galera de lança aqui Pra atirar em todo mundo que estiver vindo aqui por baixo Vocês eu vou deixar aqui Vou deixar a galera aqui de lança segurando aqui E aí conforme a gente for precisando A gente vai trocando os grupos O meu general tem que ficar aqui atrás escondido Aí vocês aqui Huskers e Herbmen Fiquem aqui também esperando a vez de vocês De preferência o mais escondido possível Porque vocês vão ser alvo de flecha Porque vocês não tem escuro E a cavalaria pode ficar aqui mesmo Ok, então acho que estamos prontos Deixa eu fazer só um corte antes de começar Então vamos lá Vou até deixar ativado esse negócio aqui automático Para que eles poderem aumentar o dano Quando quiserem Vou deixar um desses carinhas aqui na verdade Para pegar essa galera aqui Mas eu realmente quero Que o general fique escondido aqui o mais possível É isso que dá, Ulfger Você quer extrair a gente O que você ganhou pra você agora Vai ter que lutar aqui Contra os hunos Agora galera Entra logo aí Que preciso de vocês Estou tomando flecha pra caramba E o general deles está aqui também Então vamos tentar derrubar o general deles Gente, o menino do general deles Nós vamos ficar parados aí olhando Aí vamos pra cima Vou matar aqui vários grupos Ainda bem que eles não tem catapulta Só que eles tem muito arqueiro ali ainda E a precisão deles também é absurdamente boa Estão parados aí, vamos ficar tomando flecha Quer dizer, lança, nem flecha É pior ainda Vamos mandar o general deles em primeiro Bater na gente aqui Vamos lá Confio na Joelma aqui Vai lá Joelma O general deles é esse maluquinho De chapéuzinho bonito Primeiro Esse cara é o único diferente Morreu Era ele, não? Acho que morreu Será que o general deles está atirando Os inimigos estão perdidos Estão perdidos Desenvolvendo Vamos pegar a munição Vamos pegar a munição Aí gente Ai morreu O general tem que morreu A nossa vitória A nossa vitória vai crescer A nossa vitória vai acelerar Enquanto eu não acabar a munição Eles vão ficar arrebentando Minhas inventarias Aqui Tem muito o que fazer Vou até cinderar enquanto os arqueiros deles ficam atirando porque senão eles não vão acabar essa batalha nunca Aqui eu tenho que trocar essa galera para colocar aqui para matar esses aqui que estão parados Bora mas cheguei Daqui a pouco eles decidem atacar Pegou a munição então vim para cá A gente está começando a trazer já os arqueiros aqui Obviamente que os arqueiros não vão conseguir passar Isso tudo só com um grupo de lanceiros basicamente Vou até deixar acelerado vai Eles não vão conseguir passar aqui Vou colocar só outro grupo aqui para dar aquela força E os Birdman aqui que apanharam também um pouquinho Eles são extremamente ofensivos aqui agora E aí 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 Aumento a moral da galera aqui... A batalha já acabou pra eles... Eu tenho muita batalha pra segurar essa aqui ainda... E eles não conseguiram machucar só minhas unidades lá de... Na distância... Colocar aqui essa galera de lança aqui... E desistiram... Muito bom, primeira vitória sobre os urnos aí... Infelizmente escorreram pra lá, então não vai dar pra acertar ninguém... Vitória heróica! Tchau! Ok... Bom gente... Já que o vídeo já está... Bem grandinho eu diria... Do que eu estou vendo aqui o meu tempo... Eu vou ensaiar essa parte por aqui... Na próxima parte... Continuamos nossos objetivos aí... Da campanha né... Que falta poucos... Então se você gostou desse vídeo... Deixe seu like aqui embaixo... Compartilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... Caso você ainda não esteja inscrito... Por algum motivo... Vejo vocês na próxima parte... A campanha do Juts aqui no canal do Zeng... Até a próxima aí... Falou!